Girolando, pessoal a primeira vantagem da raça Girolando é a produção leiteira essa raça pessoal, ela tem uma característica de produzir bastante leite essa vaca por exemplo aqui, a Jaqueline, ela chegou a me dar aí 40 kg de leite por dia ou seja, é uma vaca, é uma raça bastante produtiva essa é a primeira vantagem, a segunda vantagem pessoal é que essa raça é a raça mais criada em todo o Brasil então você acha ela aí, nos quatro cantos do Brasil você vai achar exemplares para vender e uma vez ela sendo a raça mais criada, a mais conhecida raça de leite brasileira você também vai ter facilidade quando você quiser comercializar uma vaca dessa a terceira vantagem pessoal, que eu quero enumerar para vocês com relação a raça Girolando é a mistura da produção leiteira com a russidade para poder aguentar os trópicos ou seja, em lugares quentes pessoal em lugares onde você vai ter uma produção de leite a pasto você tem uma raça muito adaptada para essas situações para você conseguir tirar leite a pasto em lugar quente como a minha cidade então essa é a terceira grande vantagem dessa raça a quarta vantagem pessoal é que quando você insemina essa vaca aqui com o sangue de boi nelore ou com o seme de boi nelore ou quando você coloca até um boi nelore junto ou até quando você coloca outra raça com guzerá e outras raças zebuínas você tem um bom comércio dos bezerros você consegue vender esses bezerros a um bom preço no mercado agora também nós temos a criação de bezerro gabiru que é o bezerro filho dessa vaca aqui com o boi holandês no alto grão que é uma técnica que resolveu o problema dos bezerros gabiru que ninguém gosta de comprar agora ele está tendo seu valor por causa dessa técnica e quem quiser conhecer pesquisa no youtube essas são as quatro vantagens que eu trouxe para vocês agora com relação às desvantagens desse gado pessoal a primeira desvantagem desse gado é que quando você apura muito como você pode ver aqui essa vaca rainha já começou a ficar apurada essa vaca aqui que a Paulinha já começou a ficar muito apurada também uma vaca bem mais cabeluda quando você apura demais essa raça para o lado do holandês ela torna-se uma raça muito vamos dizer assim não vou falar dessa forma senão o pessoal ainda vai ficar muito mais bravo comigo ela fica sensível demais ao calor e aí essa vaca pessoal muito sensível ao calor e muito sensível aos trópicos elas não emprenham então a primeira desvantagem que eu vejo nessa raça é quando você apura demais e os animais ficam muito voltados para o holandês e elas começam a ter problemas reprodutivos então fica aí a primeira vantagem a primeira desvantagem da raça girolando é com questão ao fator reprodução quando você apura demais lembrando que eu até eu até parei para pensar um pouquinho para mostrar para vocês que isso é quando você apura demais a raça tá bom então pense bem antes de ficar bravo comigo a segunda desvantagem dessa raça é quando você apura de menos olha aí então quando o produtor apura demais ela tem um problema de não emprenhar e a segunda desvantagem é quando o produtor apura de menos ou seja, quando ele começa a jogar muito para o gado gir e essas vacas pessoal voltadas para o gado gir elas tem um temperamento um pouco agressivo elas são meio elas são um pouco bravas elas ficam bravas na ordenha e ficando bravas na ordenha elas não conseguem descer leite de forma fácil então nós temos aí o problema da ostocina então vacas muito voltadas para o gir quando você apura de menos para o holandês e apura de mais para o lado do gir você tem que fazer uso de ostocina para a vaca descer o leite porque senão ela vai esconder o leite para o bezerro mesmo o girolando mais voltado que não é bravo que é uma vaca mais mansa ela costuma também a esconder o leite para o bezerro e aí você tem essa segunda desvantagem a terceira desvantagem dessa raça pessoal é quando você tem animais muito grandes animais muito grandes pessoal da raça girolando porque sai animais muito grandes porque a raça holandesa é uma raça grande a raça gi tem exemplares também de tamanhos avantajados você tem as vacas muito grandes que comem muito vacas muito pesadas aí você pode falar assim para mim ah professor mas o que come uma vaca holandesa come uma vaca géssica pequenininha pessoal isso não existe está aí no MCR MCR perdão pessoal está aí no esse manual de eu esqueci o nome da sigla MCR é o manual de crédito rural mas nós temos outro aí quem lembrar comenta deixa no comentário que fugiu aqui na minha cabeça é tanta coisa nós temos MRC acho que é isso mesmo nós temos aí no MRC falando que as vacas elas têm o seu o consumo de matéria seca o consumo de matéria seca do animal ou seja o que o animal come é relativo ao seu peso vivo então isso é ciência não ignore isso tá isso é ciência e você não pode fugir disso aí então os animais maiores eles vão comer mais os animais menores vão comer menos quem disse isso foi Lavoisier um filósofo na natureza nada se perde nada se cria e tudo se transforma ele queria dizer que uma vaca pequena vai comer menos uma vaca grande vai comer mais então se você tem um girolando muito grande você tem um animal que vai comer muito e aí você vai ter que arrumar você vai ter que suprir a demanda de comida e num lugar pequeno você não tem você não consegue suprir essa demanda com animais muito grandes a quarta desvantagem desse animal pessoal é justamente com relação a produção leiteira por ela ser uma por ela ser uma vaca altamente produtora de leite e ser uma vaca grande uma de porte alto e pesado você tem que suprir essa demanda dela e muitas vezes a pasto você não consegue fazer isso você tem que ser de uma comida mais nobre para poder atender as demandas desta raça se você não atender as demandas dela ela não vai emprenhar tá bom e não emprenhando você não tem um bezerro por ano então essa é a quarta desvantagem agora para terminar o vídeo eu vou falar se eu recomendo ou não essa raça pessoal eu como criador eu recomendo essa raça sim desde que você tenha o ambiente propício para ela se você tem vacas grandes vacas de alta produção leiteira você precisa ter um ambiente que esteja interagido que esteja adaptado ou esteja vamos dizer de forma mais coerente com o tipo de animal que você tem você não pode ter uma você não tem como você ter uma vaca de 50 litros de leite como a raça girolanda às vezes te dá 45, 50 litros de leite a pasto porque você não vai conseguir ter atender as demandas dela as demandas dessa vaca da nutrição dela tá bom então eu recomendo desde que você tenha o ambiente propício as vacas maiores de alta produção você tem que ter composto de bar tem que ter freestyle você tem que ter instalações mais propícias a esse tipo de animal se você tem um lugar igual o meu aqui o sítio capim mohado que é um lugar pequeno eu trabalho com pastagem e com silagem no coxo igual eu tenho ali eu recomendo você arrumar conseguir animais menores como as que eu consegui aqui a rainha por exemplo é uma vaca de 400 quilos essa jaqueline é uma vaca de 450 mais ou menos eu tenho a paulinha que é uma vaca de 350 quilos os meus animais os mais pesados aqui são duas vacas de 450 quilos e as outras vacas são vacas de 400 quilos de peso vivo para baixo são animais menores tem aquelas já solando ali tá pessoal então eu recomendo sim a raça girolando desde que você se atente para isso caso contrário você vai ter sérios problemas com a reprodução a raça girolando pessoal dispensa comentários eu já expliquei para vocês que com relação ao que eu ia falar sobre a raça girolando aqui era sobre a minha opinião de dono tá então ela é a raça mais criada mais difundida a mais querida pelos tiradores de leite tá bom do Brasil todo então eu recomendo sim desde que você observe esses pontos que eu falei é agora eu vou passar para os itens de problemas dessa raça pessoal só mais um minutinho eu peço desculpa porque o vídeo ficou longo mas é assim mesmo nós precisamos falar isso aqui porque senão o vídeo fica incompleto pessoal o único problema que você pode ter com essa vaca é quando você apura ela demais e você pode ter problemas de casco problemas de locomoção com os animais esses animais quando ficam muito apurados por lado holandês eles dão sim muito problema de casco ali nós temos uma vaca que é a gaivota eu até fiz um vídeo nela quando ela teve problema de casco aqui ela é uma vaca de alta produção uma vaca bem mais diríamos assim ela é bem mais apurada por lado ela é uma vaca de 3 quartos para 5 oitavos mas ela está mais para 3 quartos então aí nós temos problema de casco tá bom com esses animais quando são muito apurados e tem alta produção leiteira o outro problema também pessoal que essa raça que essa raça aqui dá muito é com relação a reprodução quando a alimentação é a pasto e quando você tem sol quente e a vaca é muito apurada então são esses dois problemas que eu trago para vocês tá bom pessoal ó aquela vaca por exemplo ali ó a piaba é uma vaca bem mais apurada vocês podem ver que ela é uma vaca mais sentida as costelas já começam a aparecer por quê? porque a demanda alimentar desse tipo de vaca é outra e ela não consegue suportar muito o calor quando a gente pega a Jaqueline por exemplo que é uma vaca mais voltada para o gi é uma vaca de pelo mais liso olha aí ó o pelo mais brilhante por quê? porque ela suporta mais o calor e ela consegue se sair muito bem numa alimentação a pasto pessoal eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês peço desculpas porque ficou muito longo o vídeo mas quando se trata de uma raça famosa igual essa e que eu respeito muito eu tenho profunda admiração e gratidão pela raça eu não poderia jamais fazer um vídeo aqui pequeno para ficar mal entendido tá bom pessoal? então que Deus abençoe todos vocês eu espero que vocês tenham gostado curte compartilhe esse vídeo deixe seu like e deixe aqui o seu comentário se você gostou se você gosta da raça se você não gosta se você acha que ela é boa se você acha que ela é ruim comente aqui porque os seus colegas vão ver o seu comentário e vai ajudar muito um abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser